Olá, gatinhos e gatinhas! Eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca. E se você já gostou do vídeo, já deixa aquele like maravilhoso. Curta ou compartilhe esse vídeo pra sua mãe, pra sua avó, pra quem vocês quiserem. Se sintam todos abraçados, meus seguidores, os novatas, novatas deste canal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que vai ter vários conteúdos legais pra vocês. Aproveita e dá uma passadinha lá no meu canal secundário. Meu canal secundário, o Iodanso Funk. Meu canal secundário é Carol Boneca Oficial. Dá uma passadinha lá, vocês não vão se arrepender. Já espero que tenham gostado do look e da make que eu preparei com grande exclusividade, tá bom? Então vamos que vamos, que esse tema tá bem legal e bem interessante. E vai ser vigilição e reflexão na vida de todos nós. Então vamos que vamos. O tema aqui de hoje é sobre bondade, prioridade e felicidade. Olha só, que tema bem interessante. Primeiramente, vamos falar sobre bondade. Pra que serve como detectar uma pessoa bondosa, né? E o que você ganha fazendo isso. Então vamos que vamos. Primeiramente, a bondade. O que é a bondade? A bondade é quando você faz alguma coisa pra ajudar a outra pessoa, sem interesse de nada em troca. Basicamente, nada. É aquela pessoa, sabe, que sempre tá disposta a ajudar as outras pessoas, sem interesse de nada em troca. Que se sente bem fazendo isso. Isso é uma pessoa bondosa. Aquela pessoa que sempre tá ali, querendo ajudar, prestando, né? Só aquela pessoa prestativa, né? Que fala assim, ah, sim, eu ajudo, posso. Se estiver no meu alcance, assim, ela faz, assim, ela ajuda o que está no alcance dela. Mas ela ajuda, sempre tá disposta a ajudar as outras pessoas, sem receber nada em troca. Isso é uma pessoa bondosa. E sabe, gente, ser uma pessoa bondosa, você não perde nada, você só ganha. Por quê? O próprio, assim, você já vira aquele ditado que tudo que você faz, você paga de volta pra você mesma? Se você fazer bem, você vai receber o bem. Se você fazer o mal, você, né? Mas você da mensagem vai receber o mal também. Então, assim, a partir do momento que você sempre tá tratando todo mundo igual, de maneira correta, gosta de ajudar, sem receber nada em troca, gente, a vida dessa pessoa, sabe, ela terá tranquilidade, paz com ela mesma. Então, assim, faz o bem e recebe o bem. Então, assim, quem é bondoso não tá perdendo nada. Ela só vai ganhar, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre prioridade, né? Pra que serve, né? O quanto é importante ter as suas prioridades. Bom, a prioridade, ela surge a partir do momento que você sabe separar o que é bom pra você, o que é bom e o que é ruim, né? Aquilo que vai te ajudar. É assim, vou citar um exemplo pra vocês. Por exemplo, se estudar, né, aquela tal, por exemplo, tal faculdade vai fazer bem pra você, estude. É prioridade. É isso que você deve colocar na lista das suas prioridades. É estudar? É trabalhar? É cuidar do seu corpo? Essas perguntas, assim, que você deve separar. O que tá sendo benéfico pra você hoje? É estudar? Pra conseguir uma profissão? É trabalhar pra conseguir uma estabilidade? É uma família pra ter tranquilidade? Então, assim, são essas perguntas que você deve fazer. Quais são as suas prioridades? O que faz bem pra você hoje? Não é colocar, assim, todo, tudo e todos e você ficar lá e por último. Não. É o que faz bem pra você. Não tem ninguém melhor que você pra saber o que faz bem pra você. Então, assim, isso é muito benéfico. Ainda mais nos dias de hoje, você saber o que faz bem pra você. Que estamos vivendo um mundo, assim, tão, assim, perdido, né, gente? E a partir do momento que você já se reconhece, já sabe que faz bem, o que faz mal pra você, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais feliz, tranquilo. Então, assim, é muito importante que você separe bem o que faz bem e o que faz mal pra você. Na sua lista de prioridades, tá? Mas sempre se coloque você e o que você gosta e o que te faz bem como prioridade. Tá bom? Não tô falando, assim, pra você esquecer de tudo, de todos. Não. É você saber o que faz bem pra você. Tá? Porque, na verdade, as pessoas estão vivendo a vida delas. É que nem eu falei no vídeo anterior. Ninguém tá preocupado com a outra pessoa. Então, assim, saiba separar tudo isso. Tá bom? E não é só uma pessoa individualista. Ter como prioridade. Não. É saber o que faz bem pra você viver melhor. Tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho da felicidade. A felicidade, gente, é tudo isso que eu acabei de falar. Se você é uma pessoa que trata todo mundo de igual pra igual, gosta de ajudar, não prejudica ninguém, né? E também se coloca como prioridade o que te faz bem, essa pessoa será feliz e tranquila, com muita paz mesmo. Porque, a partir do momento, se você ajuda, se há algum troca, não prejudica ninguém, tudo isso volta como se fosse um... Gente, sumiu a palavra da minha cabeça. Como se fosse um bônus pra você, sabe? Então, assim, você não tá perdendo nada, você só tá ganhando. E como você já sabe, né, o que é melhor pra você, você consegue tudo, né? Você consegue ter uma vida tranquila, uma vida feliz e com muita paz. Então, assim, seja essa pessoa que se coloca com prioridade e seja também uma pessoa bondosa. Que você, assim, não tá perdendo nada, só tá ganhando. Se você não é, né? Se você já é, então, continue assim. Esse foi mais um vídeo aqui no meu canal, gente. Espero que tenha gostado. Deixa seu like, seu comentário, que vale muito a pena, tá bom? Espero que tenham gostado do look e da make que eu preparei com grande exclusividade. Gente, até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau.